Agora sim, Oineg, vamos lá. Juliana Rosa com a gente. O número que ajudou é um número que mostra que a economia brasileira está melhor do que se previa. A gente já vem falando sobre isso e os dados que estão saindo agora são dados já do segundo trimestre. Hoje saiu o índice de atividade econômica do Banco Central, abril, na comparação com março. E o crescimento foi de 0,56%. E a expectativa era de estabilidade, ficaria no zero a zero. Então, sobe. Aqui, principalmente, a gente ainda tem os efeitos do agro. A gente falou muito no primeiro trimestre que o agronegócio foi o principal responsável pelo crescimento da economia. 90% do número do crescimento, de quase 2% do primeiro trimestre, foi o agro. A gente teve uma safra agrícola recorde. Isso foi muito bom, tanto para a economia quanto para a inflação. Porque ajudou muito na oferta de alimentos, ajudou outros setores também da economia, setor de transportes, para escoar a safra. A própria indústria também, que se beneficiou com o ótimo momento do agro, vendendo mais máquinas para o setor agrícola. Então, a gente tem o agro, ainda que no segundo trimestre já tenha passado aquele pico, o efeito da safra forte ali é no começo do ano. Mas você vê que ainda está sustentando um desempenho positivo. Agora, quando a gente vai olhar os outros setores, a gente vê que eles estão bem mais fracos. O agro, que é a grande sustentação ali da economia. Ontem, o dado do setor de serviços veio pior. Vendas do comércio também vieram piores. Então, o que a gente percebe é que a economia está fraca quando a gente pensa no nosso dia a dia, na nossa capacidade de consumo. Você tem um endividamento alto, crédito muito caro, por conta desse juro que está em patamares elevados há muito tempo. Então, esse segundo trimestre, a expectativa é que haja um desempenho menor do que foi o primeiro triplo que não vai ter a ajuda ali do ápice do agronegócio. Mas, Oineg, eu acho que o bom disso tudo é que o que a gente percebe é que há uma resiliência também da economia. Esse ano, você vê que as projeções já estão acima de 2% para o PIB. A gente falava em crescimento bem mais magrinho, né? E o principal é agro, mas a gente vê que o setor de serviços pós-pandemia, isso está acontecendo em outros países até também, muito tempo fechado. Então, você tem um setor... Resistindo, você tem o mercado de trabalho que também se manteve, e a gente falou muito disso ano passado, e esse ano o mercado de trabalho está desacelerando, mas ele está também mais forte do que se imaginava. Então, a gente tem uma economia que está mais forte do que se previa. Então, é boa notícia, principalmente, Oineg, se a gente imaginar que o segundo semestre é de queda de juros, que é o cenário que agora a gente espera que ajude as pessoas a pagarem dívidas, a começarem a melhorar um pouco a situação financeira. É isso aí. Bom, notícia positiva, Juliana Rosa, economia com você. Você volta a conversar com a gente na segunda-feira. Valeu, obrigador. Toda sexta tem que ter notícia boa, né, Oineg? Olha a promessa, hein? Promessa é dívida. Nós não queremos fazer dívida, né? Então, não sei se você deve assumir essa promessa. Qual é o juros? Valeu. É, a taxa de juros pegando. Mas, olha, eu acho que semana que vem, não sei se vem, mas na outra vem. Também a gente tem a espera de queda de juros americanos. É isso aí. Vem uma safra de notícia boa. Vamos torcer bastante, porque a gente está precisando, né, Juliana? Ai, por favor. Estamos no momento de virada. Temos que virar, temos que virar. O Brasil, essa história de país do futuro está irritante já, né? Tem que ser país do presente e acabou. Vamos virar e é já! Começar agora. Vem de branco. Valeu. Tá bom, beijo.